Boa tarde, estamos aqui de novo para mais uma previsão nessa segunda-feira. Canal do Tempo, Peter Chá, Ronaldo Coutinho, domingo, segunda, quinta, eu, Brasil, segunda, quarta e sexta do Peter. Aqui já tem o vídeo do Peter. Logo, logo vão ter os outros vídeos e os nossos canais parceiros, inclusive o do Peter. Então, se inscrevam, acionem o sininho, recomendem as suas redes sociais e divulguem o nosso canal. Vamos ver aqui, onde é que está? Está aqui. Aqui no radar, vamos pegar aqui. Atualizando, nós vamos ter uma frente fria aqui na Argentina, provocando chuva e trovada aqui na província de Buenos Aires. Já deve estar logo, logo chegando na capital. Pode ser que forme alguma instabilidade nessa região até o final da noite de hoje. Na imagem satélite, a gente vê direitinho. Vamos pegar aqui. Aqui está a frente fria na província de Buenos Aires. Aqui tem ar frio entrando na Patagônia. E a fumaça entrando aqui no norte da Argentina, Paraguai. E talvez até no extremo oeste da região sul. Hoje nós vamos ter tempo bom, mas de hoje para amanhã já tem áreas de chuva e alguma trovada isolada aqui na província de Buenos Aires. Aumenta a neblosidade na região de Córdoba, Santa Fé, Entre Rios e Uruguai. Então, essa região aqui pode ter chuva até o final da noite de hoje. No Rio Grande do Sul, bem, a gente vem de Pouso do Sul. Aqui no sul da Argentina tem chuva e neve. Na província de Chubut, Santa Cruz e Terra do Fogo. E nessa parte alta aqui da Cordeira do Chile. Onde não tem neve, tem chuva. E aqui no norte e noroeste da Argentina também. Aqui, nessa parte aqui que pega o Rio Grande do Sul. Toda essa região aqui, a instabilidade está começando hoje, tarde e noite. E amanhã, ao longo da terça-feira, a instabilidade vai ganhando força e vai trazendo chuva e trovada para toda essa região aqui. No Rio Grande do Sul, ainda não é muita coisa. Principalmente aqui o sul. Bagé, Pelotas, Canguçu, para baixo, é pouca chuva entre hoje à noite ou decorrer da terça. Aqui já pode ter chuva e trovada na madrugada, manhã de terça-feira. E ao longo do dia vai se espalhando. No oeste de Santa Catarina, meio oeste, serra e sul, antes do meio-dia, até não dá para descartar já alguma chuva e trovada. E principalmente a tarde e noite. No Paraná, nessas áreas aqui próximas a Santa Catarina, pode ser que tenha alguma chuva e trovada no início, meio da tarde para a noite. A chuva também avança aqui no sul do Paraguai e nessa área da Argentina. Aqui é onde tem uma chuva mais significativa. No geral, são chuvas fracas, mal distribuídas. Pode ter alguma trovada com granizo no Rio Grande do Sul, alguma trovada isolada com ocorrência ou não de granizo do oeste até a serra e menor chance do litoral sul. Mas são bem pontuais. Na maior parte serão chuvas e trovadas normais. Um pouquinho de granizo, talvez. Esse granizo pode incomodar para quem tem lavoura de fumo, para quem tem lavoura em fase inicial. Porque não precisa ser uma pedra grande. Uma pedra pequenininha, mas com um pouco mais de intensidade, já acaba destruindo uma muda pequena de soja, uma muda pequena de milho, feijão. Então, quem arriscou já com abóbora, melancia, ou seja o que for, já acaba atrapalhando. E o fumo também. Às vezes dá um furo no fumo e acaba perdendo qualidade. Na parte aqui do Vale do Itajaí, capital, litoral norte, planalto norte, essa parte aqui, esse nordeste do estado, a tendência da chuva é entre o meio da tarde para a noite. Então, em Santa Catarina, o tempo até começa bom, e ao longo da manhã vai mudando do oeste até o sul, já com risco de chuva e trovada perto ou antes do meio-dia para frente. E entre o Vale do Itajaí, capital, para o norte, a chuva tende a vir mais do meio da tarde para a noite. Algumas áreas aqui, talvez, até passem sem chuva durante o dia. Então, para quem tem atividade ao ar livre, no Rio Grande do Sul já fica prejudicado. Quanto mais longa a atividade, maior a chance da chuva pegar. Ela não tem muito volume, em boa parte, um pouquinho mais aqui, de Santa Maria, mais ou menos, um pouquinho para cá de Santa Maria, em direção a Santiago, Uruguaiana, São Borja, aqui a região do Quaraí. Essa área aqui até pode ter algumas pancadas um pouco mais significativas de chuva. Algum risco de granizo no Rio Grande do Sul, algum risco de granizo em Santa Catarina e dificilmente no Paraná. Grande parte do Paraná ainda tem tempo seco nessa terça-feira. Se tiver chuva nessas áreas aqui, é mais à noite, que eu não acredito muito. Paraguai também, boa parte, tempo seco, só a parte sul da capital para o sul. Mato Grosso e São Paulo, tempo seco. Essa parte aqui pode ter alguma pancada isolada no final do dia-noite e olhe lá. No decorrer, a neve fica mais concentrada aqui na parte sul da Argentina e Chile. Alguma coisinha aqui na província de Mendonça. Mas principalmente aqui, na parte oeste de Chubut, a parte oeste de Santa Cruz e aqui na Terra do Fogo. De terça, quarta e quinta, volta a formar outra área de chuva aqui na Argentina. Provavelmente ali entre quinta ou quarta-noite e quinta-feira, volta a ter alguma instabilidade, pouca coisa aqui. Também nessas áreas da Argentina, entre quarta ou quinta-feira, alguma coisinha se estabiliza. Aqui aumenta um pouquinho a área de chuva. Na Patagônia também, provavelmente na quarta ou quinta-feira. E aqui também. Mas de maneira geral não tem muita chuva no lado argentino. Aqui no nosso lado, intensifica a chuva nessa área aqui. Tu vê que a metade sul, essa parte sul do Rio Grande do Sul tem pouca chuva. Uruguai tem pouca chuva. São mal distribuídas talvez nessa parte norte aqui do Uruguai. Tem alguma condição de chuva ou trovada com algum risco de granizo. Provavelmente entre terça, quarta dá uma melhorada e pode voltar a ter alguma instabilidade na quinta. Aqui também, no Rio Grande do Sul, dá uma melhorada aqui na terça-feira à tarde e melhora aqui. Quarta-feira dá uma melhorada. Entre quarta-noite ou quinta, volta a ter chuva de novo nessa área aqui do Rio Grande do Sul. Santa Catarina tem chuva na quarta e também quinta. Quinta não é o tempo todo. Nessa área aqui até tem uma melhora na quinta de manhã e depois vem chuva e trovada à tarde e noite. O Rio Grande do Sul também tem uma melhora em parte de quinta e a chuva também vem entre a tarde e noite e talvez um pouco mais cedo aqui nessa área. Começa a vir para cá provavelmente madrugada amanhã e vai se espalhando aqui pelo Rio Grande do Sul ao longo da quinta-feira. Pega também em Santa Catarina depois. O Paraná, alguma chuva e trovada entre quarta e alguma coisinha na quinta. Tu vê que a metade norte do estado continua bastante seca, principalmente aqui o norte. A chuva que tiver aqui é bem isolada. A que tem aqui no centro-sul ainda é volume baixo. Bem pouco significativo. Ainda não é aconselhável o início do plantio da safra de verão, da soja. Principalmente em função do que? O solo está muito seco. Esperem que provavelmente vai melhorar a chuva entre sexto e sábado. Pode ter bons volumes de chuva em todo o Paraná. No Rio Grande do Sul começa a melhorar provavelmente já no sábado, com frio. Santa Catarina ainda está um pouco indefinida. É possível que dê uma melhorada ao longo do sábado. Também cai a temperatura. E no Paraná fica mais instável entre sábado e provavelmente domingo. Aqui também, toda essa região aqui, dá uma melhorada no decorrer da sexta e fim de semana, com a entrada de um ar bastante frio. No Paraguai, as chuvas aumentam um pouquinho. Nessa região aqui do Paraguai, boa parte do Paraguai, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Sul de Minas, aqui começa a melhorar um pouco a chuva entre quarta-noite ou decorrer provavelmente de sexta para o fim de semana. Então vamos ter uma certa instabilidade essa semana. O Rio Grande do Sul tem períodos de melhora na terça, nessa região aqui, melhora na terça a partir da manhã tarde. Aqui fica mais instável terça, dá uma melhorada na quarta, volta a ter chuva vindo aqui da fronteira com a Argentina ao longo da quinta-feira. Santa Catarina também tem chuva na terça. A quarta tem instabilidade, quinta começa com tempo bom, depois volta a ter chuva. E na sexta-feira também tem uma alternância entre sol, nuvens e pancadas de chuva. O Paraná, pouca chuva, na terça praticamente nada. Quarta e quinta, alguma instabilidade aqui. E entre sexta e fim de semana é que tem uma chuva melhor no Paraná, que pode aí sim ajudar no plantio para outra semana. Então é bom o pessoal primeiro esperar, porque à medida que chega perto eles vão diminuindo a chuva. Vamos primeiro garantir aquela chuva que caiu no chão mesmo. Mesma coisa em Mato Grosso do Sul, São Paulo e essa parte do Paraguai. A temperatura, quer dizer, a condição de neve. Aumenta um pouquinho a neve aqui na região de San Juan, Mendonça, Nelquém. Toda essa parte aqui da cordilheira vai ter neve ao longo dessa semana, principalmente aqui de Nelquém para o sul. Até aqui na província de Santa Cruz, toda essa região aqui permanece com o frio mais constante. Temperatura, anomalia. Boa parte da Argentina continua com pouca chuva, tanto aqui na cordilheira, Patagônia, e principalmente na área de produção da Argentina, na principal área. Aqui, toda essa região aqui, esse grande celeiro da Argentina, ainda continua com chuva abaixo do normal. Uruguai também. O Rio Grande do Sul aos poucos vai diminuir. Vem chuva, vem, mas abaixo do normal. Dá uma boa chuva aqui na metade norte do Rio Grande, boa Santa Catarina, e principalmente o Paraná finalmente vai ter uma boa chuva entre mais ou menos sexta, sábado, domingo, é que pode concentrar boa parte dessa anomalia aqui. Então, no momento começa a secar o Rio Grande do Sul, Santa Catarina fica no meio termo e melhora bastante aqui no Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo e essa parte do Paraguai. Para depois ir reduzindo a chuva mais para o final de outubro. Hoje tem a previsão de 46 dias, aí a gente tem uma ideia melhor. Aqui na Argentina, essa chuva ajuda um pouco o trigo, ele não precisa de muita água, mas quem quiser plantar aqui mais cedo alguma coisa de soja ou milho, principalmente nessas províncias mais ao norte, ainda tem que talvez esperar ter uma boa umidade no solo, que com certeza não está lá muito, muito favorável. Além do que, está indicando a entrada de um bom frio agora no começo de outubro. Amanhã, essa frente que está aqui vai saindo, entra um ar frio, cai a temperatura, pode ter geada em várias áreas da província de Buenos Aires, não na capital, do centro para o sul e o oeste. Na capital talvez não baixe muito de 10 graus, aqui em Montevideo 10, 12, faz frio em toda a Patagônia, em muitos locais de 0 a 5, 6 negativos, principalmente a parte oeste, próximo de 0 a 5 aqui na região litorânea. Então, essa região aqui da Patagônia, onde não tiver neve, vai ter geada. Aqui ainda amanhece muito quente na Argentina. Aqui no sul, no Uruguai, começa a esfriar amanhã, o frio vai chegando aqui, aqui no Rio Grande do Sul diminui a temperatura, fica uma terça-feira agradável, o amanhecer aqui de terça-feira também é fresquinho, entre 10 e 15 graus nessas áreas altas aqui, entre 15 e 20 aqui, aqui também, aqui também. Porto Alegre, provavelmente entre 16 e 18 graus, Florianópolis entre 16 e 18, Curitiba entre 12 e 15 graus, toda essa faixa norte-oeste do Paraná de 20 a 25 graus de mínima, aqui na faixa de 15 a 20, Chapecó provavelmente uns 15, 18 graus, São Joaquim um pouco abaixo de 10, hoje deu geada, deu 2,7 em Bom Jardim, 2,7 em São Joaquim, fez frio aqui no amanhecer. Aqui no Rio Grande do Sul, a grosso modo, entre 12 e 17 graus, boa par do estado. Um pouquinho mais frio no Uruguai, quente aqui no Paraguai e quente aqui no norte da Argentina, com mínimas aí de 24, 27 graus. Cai a noite. Amanhã à tarde, do centro da Argentina para o sul, uma tarde típica de inverno, com máximas variando de 14 a 18 graus, algumas áreas aqui da cordilheira entre 5 e 10 graus, nessas áreas cinza, pode nem chegar a zero. E aqui no sul do Rio Grande do Sul, cai a temperatura, o norte do Rio Grande do Sul ainda tem calor, por quê? Porque a frente fria e a instabilidade chega amanhã, entre o final da manhã, decorrer da tarde. Então, dependendo de como chegar, pode realmente confirmar essa máxima ou ser um pouquinho mais baixa. Então, isso aqui indica o quê? Que a chuva nessa área aqui, na terça-feira, deve chegar entre o finalzinho da manhã e início da tarde para frente. Aqui já chega mais cedo e depois vai saindo mais cedo. Então, começa a melhorar aqui a tarde e noite e aqui começa a piorar final da manhã e início da tarde. Por isso que pode ter alguma trovada forte nessa região que venha a trazer granizo, algum vento, algum transtorno bem pontual. Temporal, aquele que traz danos generalizados na cidade, alagamento, destelhamento em diversos locais, queda de árvore, posto e falta de luz, esse é muito pouco provável. Se tiver, é um ou outro e olhe lá. Agora, trovada com granizo pequeno vai ter em vários pontos e trovada forte com granizo, com vento, com algum transtorno pontual, que o pessoal adora falar temporal, esse pode ter de alguma forma bem isolada. Maior parte do estado faz calor, pode chegar perto de 28, 29 aqui, pode chegar de 30 a 34 aqui nas partes mais quentes, no Paraná de 34 a 38, nessa região aqui de 35 a 40, aqui de 34 a 38, daqui pra cá refresca. Aqui vai começar a cair a temperatura só um pouquinho à noite. No Paraná também, boa parte do Paraná calor, boa parte de São Paulo, Mato Grosso do Sul também. Capital São Paulo de 30 a 32 graus amanhã. Aí a temperatura cai. De hoje até domingo as médias ainda ficam acima do normal em toda essa região, seria tudo nessa cor. Eu peguei aqui os primeiros 11 dias de outubro. Olha a diferença. A gente sai de setembro quente e quando entra em outubro cai a temperatura. Por quê? Porque está indicando a entrada de uma ou duas massas frias, uma atrás da outra, de maneira que vamos ter temperaturas baixas ali do dia 2, 3 de outubro pra frente, fazendo frio em toda a região, região sul e norte da Argentina. Como a gente vê nesse mapa aqui, todo o centro-norte da Argentina, Paraguai e centro-sul do país, vai ter uma queda de temperatura ali de sábado, domingo pra frente. Primeiro aqui no Uruguai e Rio Grande do Sul e depois se estendendo por toda a região. São Paulo e Mato Grosso do Sul que está muito quente, pelo menos até quinta ou sexta-feira, vai começar a sentir essa queda ali de sábado ou domingo pra frente. Então vamos ter queda de temperatura. temperatura ainda há indicativos de geadas nos campos de Palmas, nessa área alta de Santa Catarina e aqui do Rio Grande do Sul, na semana que vem. Ali, talvez até no sábado já possa ter alguma coisa aqui na campanha no Rio Grande do Sul. Ainda está indefinido. Essa posição, se vai ou não vai ter geada, se o frio vai ser intenso ou não, a ponte prejudicar, a gente vai ter essa ideia no boletim de quinta-feira. Aqui em Santa Catarina, como a gente está indicando esse período frio agora, em boa parte do começo de outubro, o que esse frio pode significar na agricultura? Diminui o ritmo de desenvolvimento das plantas. Quem plantou cedo agora vai dar uma estabilizada, milho, feijão, soja, o que for. Alho. O alho que ainda não está mais adiantado aqui nessa área central, vai ter um período prolongado com temperaturas mínimas bem abaixo de 10 graus e máximas mais baixas. Isso pode induzir ao perfilhamento. O que a gente falou lá no mês de maio, junho. Isso é um risco que corre. Na cebola ainda está um pouco cedo, mas pode afetar quem plantou muito cedo com a indução ao florescimento. Doenças. O pessoal da sarna, na maçã, vai ter que tomar bastante atenção. Aqui porque vai ser uma semana complicada para tratamento, essa faixa aqui nos campos de palmas. Deu condições de tratar, nem que seja um talhão só, faça por quê? Porque nós vamos ter uma condição favorável para a sarna, que é uma doença muito perigosa. Facilitou, tu perde bastante. Ferrugem no feijão, traquinose no feijão, requeima na batata e da família dela, pimentão e outros. Também diminui o ritmo de crescimento para quem plantou abóbora, pepino, melancia. Tem muitos que já fizeram isso. O fumo diminui um pouquinho o ritmo. Então, com a volta do frio a partir do dia 2, 3 de outubro, nós teremos condições favoráveis às doenças relacionadas ao clima frio nos três estados do sul, principalmente centro do Paraná para baixo. Se realmente der essa quantidade de chuva, o Paraná vai ter uma condição boa de plantio ali do comecinho de outubro para frente. Então, vamos torcer para que até lá não diminua bem o volume de chuva. Aqui a situação é a laninha. A laninha bem definida já no Pacífico. O nosso Atlântico mais frio em parte do Atlântico Sul. Deu uma esquentada nessa madrugada aqui, mas na média geral ele está caindo. Aqui o Nino 1 e 2 negativo, está praticamente estável. O Nino 3 e 4 em queda livre, já está praticamente 0,5. Já atingiu o patamar de laninha. Se ele ficar agora por várias semanas, é que vai definir o fenômeno. Provavelmente, os órgãos internacionais de todo o mundo devem começar a falar em laninha no final de outubro e novembro. Está aqui a projeção para outubro, novembro e dezembro. Uma laninha até moderada forte no Pacífico e um Atlântico neutro a frio. E o Atlântico aqui ajuda o Nordeste e é que ele prejudica a gente. Então, essa área aqui do Brasil, Argentina e Uruguai pode ter uma chuva muito, muito irregular ali de final de outubro, novembro e dezembro. Verão, dezembro, janeiro e fevereiro. Laninha bem formada, moderada forte. O Atlântico mais para neutro e ainda ajudando o Nordeste. Fevereiro, março, abril. Final do verão, outono. Continua com uma laninha bem significativa. Uma pequena melhora aqui no Atlântico e aqui mais neutro. Final da laninha, março, abril, maio. Ou seja, outono indo para o inverno ainda com laninha. Tudo indica que vai ser muito parecido com o ano passado. Isso aqui no Centro-Oeste pode significar alguns períodos de veranico. Ali, excesso de chuva e veranico ao mesmo tempo em partes do Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste. Então, não é uma estação totalmente irregular de chuva. No Sul, pode ter alguma melhora na chuva entre final de dezembro, janeiro, começo de fevereiro e depois volta a secar de novo. Então, poderemos ter entradas de frio significativa em outubro e novembro que favorecem a doenças relacionadas ao frio e algumas geadas nas áreas altas. Aqui na Serra Catarinense, provavelmente, vai ter geada até dezembro. O frio pode afetar o arroz plantado no cedo, no litoral sul. Entre fevereiro e março, no Rio Grande do Sul e Vale do Itajaí, algum friozinho meio doido. E, provavelmente, o frio chega cedo o ano que vem. Tudo muito, muito parecido com o ano passado. Talvez mais acentuado para todos os lados. Seja por calor, seja por frio e seja por períodos maiores de estiagem. É um ano em que o agricultor pode perder por excesso de chuva na hora errada, por falta de chuva e por frio fora de época. Vamos torcer para que a laninha seja o menos complicada possível. Se inscreva, acione o sininho, acompanhe os diversos vídeos. Se inscreva também no canal do Peter e acompanhe os diversos vídeos dele. Voltamos à noite com mais previsão. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.